Muito bem gente, vamos para mais um vídeo. Então gente, é o seguinte, nós estamos com um notebook que está com um problema, o relógio está atrasado, como vocês estão vendo, a computadora está conectada na internet, mas mesmo assim, ele continua com o relógio atrasado. Então gente, aqui pode ser dois problemas, né? Certo? Fica até o finalzinho do vídeo que o último problema, aliás, tem duas soluções, né? Vou lhe mostrar a primeira, mas a última solução eu acho a melhor. Bom, o que está acontecendo com esse notebook? Pode estar acontecendo com o seu computador, com esse notebook aí, né? Essa questão aqui do relógio está atrasando e aí você ainda não consegue conectar na internet porque o relógio está atrasado, você não consegue navegar, né? Fazer muita coisa devido a hora estar sempre atrasando. Gente, o primeiro problema que pode acontecer, chama-se essa bateria, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Bateria do setup. Certo? Vocês estão vendo aí, né? Essa bateria, quando ela acaba, quando ela acaba, né? No caso, isso em todo computador tem, todo notebook, enfim, computador. E ela, quando acaba, acontece isso. Porque essa bateria, justamente, ela faz todo esse processo. Ela atualiza a hora sozinha no seu computador, sem você precisar tentar acertar toda hora. Ela faz todo esse processo, certo? Ah, é caro mandar trocar uma bateria dessa. É, não é muito barato, é uns 50, enfim. Desse 50 reais em diante, chegando até 100 reais, depende de técnico, né? Da pessoa que você for mandar consertar. Mas a primeira solução é essa, é trocar a bateria. Certo? Primeira solução. Então, o que acontece? O primeiro sinal que isso acontece é quando você liga o seu computador, ele fica alguma mensagem na tela do setup. Antes dele iniciar, quando apertar F1, F2, né? Enfim, aí a primeira mensagem que aparece é que tem alguma coisa errada na sua, no setup. No caso, a bateria que descarregou, né? Que essa bateria não é recarregável, né? Enfim, e aparece a mensagem que tem algum erro. Mas, enfim... A primeira solução é você trocar a bateria. A segunda solução, nós temos um programinha aqui, né? Um programinha que vai resolver tudo isso aqui. E você não precisa gastar nada. Você não precisa gastar nada de graça. O programinha é de graça. E você instalando esse programinha, você vai ver que isso aqui vai ser resolvido. Certo, gente? Então, veja bem. O nome do programa é esse aqui. É o NetTime Setup, certo? Eu vou deixar o link desse programa na descrição do vídeo. E você instalando esse aplicativo, nesse programinha aqui, você vai ver que a coisa aqui vai mudar, né? Certo? Quando a gente instalar ele, vamos tentar instalar aqui nesse PC, nesse notebook, quer dizer... Você vai instalar, como você está vendo aqui. Não tem segredo. Aqui é só você seguir o passo a passo, ó. Não. O passo a passo. Clica mais uma vez. Deixa isso aqui marcado. É mais uma vez. Aí instalar. Ele vai instalar normalmente no seu PC. E você, quando terminar a instalação, você vai ver que o milagre já aconteceu, né? Como você está vendo aqui, ó. Ele já atualizou, certo? É só instalar. Ele já atualizou, né? Ó. A hora sozinha. A data, tudo. Automaticamente. Isso aí vai resolver o seu problema, certo? Ou seja, você não vai precisar gastar para colocar uma bateria dessa. Porque esse programinha vai fazer todo o processo para você. Sempre, sempre, ele vai estar atualizando a hora que, no caso, você precisa para abrir o seu navegador e navegar na internet normalmente. Esse programinha resolve esse problema sem você gastar nada. Então, deixe seu like aí. Compartilhe esse vídeo para alguém, para um amigo seu que está com esse problema. Você vê que o programinha fica rodando aqui, né? O Renato fica rodando aqui. Vamos abrir o navegador para você ver que ele está funcionando normalmente. Porque, geralmente, o navegador funciona quando o relógio está atrasado. Quando a hora está atrasada, a data do navegador, ele não tem como funcionar. Certo? E aqui é o seguinte. Com esse programa de graça, o seu computador vai funcionar normalmente. Está certo, gente? Normalmente mesmo. Então, veja bem. O navegador já está funcionando. Como vocês estão vendo aí, não funcionava devido ao relógio. O horário está atrasado. E agora, né? Terça-feira, 25 de janeiro de 2022 está aí o navegador funcionando normalmente. Está certo, gente? Então, espero que você tenha ajudado. Se for resolvido aí o seu problema, então, deixe um comentário aí. Se você gostou do vídeo, você se inscreva nesse canal, que é muito importante. Você se inscrever nesse canal. Só em se inscrever, você já está ajudando esse canal a crescer. Certo? Então, faça esse passo a passo, como eu ensinei. Certo? Que não vai ter nenhum problema. Não vai dar nenhum problema no seu computador. Enfim, vai até ajudar bastante. E você instalando esse programa uma vez e pronto. Ele já fica instalado para sempre. Você não precisa mais gastar com bateria. Para atualizar a hora sozinho. Está certo? Então, gente, é isso aí. Vamos para mais um vídeo. Um abraço. Se você gostou, deixe o seu like aí. Deixe o seu joinha, gente. Não custa nada deixar um joinha. Não custa nada você compartilhar esse vídeo. Não custa nada você se inscrever no meu canal. Está certo? Um abração, gente. Valeu. Fui.